Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no último vídeo que eu postei, eu mostrei para vocês, no finalzinho do vídeo, esses três vasos aqui, que está com formiga. Parece que elas resolveram fazer uma casa de formiga aqui dentro dos vasos. Eu vou mexer aqui, eu já tinha dado uma mexida, vou mexer aqui para aproximar aqui para vocês verem, dá uma olhada. Olha só a quantidade de formiga que tem dentro desse vaso, gente. Esse daqui também tem bastante. E assim que eu acabei de gravar aquele vídeo, eu já pedi para o meu marido ir atrás de um veneno, de matar formiga, e eu vou estar tirando essas plantas daqui. Olha só, gente, quanta formiga. Eu nunca vi isso aqui. Isso é a primeira vez que acontece comigo, as formigas faziam formigueiro dentro do vaso da planta. Nunca aconteceu. Então, como eu não sei o que fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar tirando, eu já tirei duas daqui, eu vou estar tirando elas daqui, olha só, está até fácil de sair. Olha quanta formiga. Eu vou estar tirando elas daqui, e vou estar jogando veneno nessas formigas, e vou estar colocando, tirando essa terra aí, colocando outra terra nova. Vou colocar esse daqui em outro vaso, olha. Esse daqui também está com formiga. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Já replantei aqui, pessoal. Coloquei esse cenésio verde aqui, ó, que essas duas mudinhas aqui ainda é pequena, e coloquei o colar de pérola aqui. Eu tirei toda a terra do vaso que estava eles, coloquei no saco ali, ó. Aquele outro vaso que estava, os outros cenésio, que estava misturado, não deu porque aquele vaso está cheio, muito, muito cheio de formiga. De formiga. Então não dei. Eu só tirei a terra do outro vaso. Tinha pouca, mas eu tirei. E coloquei ali. Aí eu limpei o vaso, lavei ele, e coloquei os cenésios azuis aqui, ó. Espero que eles fiquem bem, que eles estão bem judiadinhos. Eu queria decapitar aqui, ó. Só que eu não sei se vai dar muito certo decapitar ele aqui agora. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou estar cortando eles aqui, ó. Porque tem bastante mudinha no tronquinho dele aí, ó. Tá vendo? Tem bastante mudinha. Então, pessoal, ficou assim. As formigas. Não sei se vai morrer o remédio que eu coloquei. Não matou. Eu acho que é um veneno daquelas formigas de... Que gostam de doce. Daquelas dentro de casa. Dessa daqui eu acho que vai ter que ter outro veneno pra poder estar matando. E agora, pessoal, eu vou estar fazendo... É a poda dessa menina aqui, ó. Porque ela de... Essa semana... Olha aqui o que aconteceu, ó. Tá vendo? Caiu muita coisa. Muita folha. Eu deixei aqui pra estar mostrando pra vocês, ó. É aquele olho preto. Tá vendo? Isso aqui é a consequência de muita chuva e o sol quente, escaldante durante o dia. Então, chuva à tarde ou à noite, às vezes até de madrugada. Tá chovendo. A gente acorda com a chuva. Então, aí quando chega durante o dia, é o solzão. E acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu vou... Eu vou estar cortando ela aqui, ó. Perdeu muitas folhas. E também, por que que eu vou estar cortando ela? Ela tá ali, ó. Com coxonilha. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Esses pontinhos aí, ó. Eu vou... Tirar. Porque as coxonilhas tá pouca. E como eu falei pra vocês, cada dia é uma surpresa aqui. Então, eu vou estar decapitando ela. E vou colocar pra enraizar. Vou deixar esse tronco. Vou limpar esse tronco aí, ó. Tirar essas coxonilhas. Essas pintinhas brancas aí, ó. Que vocês estão vendo. São as coxonilhas carapaças. E eu vou estar colocando ela no substrato seco. E deixar essa daqui pra ver se brota. E olha só. Tá vendo? Um monte de folha. Vou tirar daqui. E falando em surpresa, vou mostrar pra vocês as minhas estapelhas. Que tá podre de coxonilha carapaça. Aqui, pessoal. As minhas estapelhas, ó. Elas estão aqui na sombra. Porque elas... Elas vai ficar aqui um dia que eu joguei o remédio nelas. Pra poder sair as coxonilhas carapaça. Graças a Deus, já saiu. Eu vou estar replantando também, ó. Mas saiu também porque eu peguei a escovinha. Essa escova aqui, ó. Pode ser uma escova de dente ou um pincel. E passei nelas. Porque elas sozinhas demoram de sair. Elas morrem. Com esse remédio que eu passei. Elas morrem. Mas só que elas ficam... Algumas ficam grudadas ainda. Aí eu peguei e passei a escovinha nelas. Tirei todas. Agora eu vou estar replantando. Trocando substrato. Só que tinha umas que estavam muito, muito carregadas de coxonilha carapaça, gente. Nossa, tava dando até nojo. Aí o que eu fiz? Eu destaquei elas. Porque elas que estavam bem cheias mesmo. Tirei. Ó. Tá vendo essas coisinhas brancas aí, ó? É tudo coxonilha. Só que tá tudo morta. Eu tirei. Joguei. O remédio. E passei a escova. E tirei. Mas depois, no outro dia. Depois delas mortas. Porque elas estão todas mortas aqui, ó. Eu até deixei elas aqui em cima. Pra ver se elas voltavam. Pra ver se estavam vivas. Só que não. Elas morreram todas aqui, ó. E eu vou estar dando mais uma limpada nele. Vou replantar pra ver se ele consegue se recuperar. Porque ele tá bem feio. Ficou bem feio mesmo. E eu vou estar replantando a minha... Ou replantando, não. Eu vou estar podando a minha verruguenta. E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Voltei aqui, pessoal. Já fiz a poda. Já passei canela, ó. Eu vou estar deixando essa daqui. Pra ver se... Sai algumas mudinhas. E eu tirei todas as coxonilhas que estavam nela, ó. Essa daqui também eu passei canela. Vou estar colocando ela pra enraizar no substrato seco. Que já tá ali bem sequinho. Esse daqui... Foi o que sobrou do cedum bronze. E eu fiz uma poda também. Uma poda radical. Era esses daqui, ó. Que tava aqui. Nesses galhinhos aqui, ó. Que tava podres. Secos. Aí quando eu fui ver... Era nematóide. Por isso que eu vi que ele não tava indo pra frente. Aí eu peguei... Cortei todos eles, ó. Fiz a poda em todos eles. Essas daqui, ó. São folhinhas que caíram e brotaram. Vou estar colocando... No mesmo vaso que eu plantar elas. Eu vou estar jogando esse substrato aqui fora, ó. Porque esse daqui já não presta mais. A sacola já tá ali. E eu vou estar... No próximo vídeo eu mostro... Essa daqui, ó. Olha como que ela tá. Nasceu uma intrusa aqui, ó. Essa mãe de mil. Tem outra aqui dentro também. Essas daqui já tava. Só que não tava pegando muito sol, ó. Essa equeveria. E essa calanque aqui, ó. Orelha de elefante. Olha como que ela tá verdinha. Tem outra ali. Eu vou estar fazendo o replante dela. A terra desceu. Então, elas desceram juntas. No outro vídeo que eu mostrei as minhas suculentas em formato de árvore. Essa daqui eu acabei esquecendo. É a outra que eu tenho. Da outra que eu mostrei. A outra crássula que eu mostrei. Que tá no vaso menor. Essa daqui não tava pegando muito sol. Por isso que ela tá assim, ó. Mais verdinha. Mais bonita. Tá vendo? Ela não tá com muito formato de árvore. Ai, gente. Eu tenho muito... Eu tenho dó de podar ela. Que ela tá tão lindinha. Acho que eu vou deixar ela desse jeito aqui. Então, pessoal. Tem bastante coisa pra fazer. O próximo vídeo que eu for postar vai ser do replante dos meus aionios. Eu vou tá falando pra vocês como vocês terem uma jardineira cheia dessa. E dar algumas dicas aí de como você está cuidando deles no verão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.